Coisa cheirosa, coisa linda, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Vamos cuidar desse cabelo, gente, meu cabelo Tá terrível, eu preciso lavar ele urgente Tá sujo, bem oleoso Olha só, tá vendo? Preciso lavar Mas eu já quero testar com vocês um produtinho que eu comprei Eu tô doida pra usar da Bio Extrato Eu postei um vídeo essa semana pra vocês Mostrando minhas últimas comprinhas de produtinhos de cabelo, né? E aí eu comprei esse humectante bifásico, olha Da Bio Extrato Nunca usei esse humectante Pra minha novidade Há uns 10 anos atrás eu usava muita coisa da Bio Extrato Muito, eu amava aquele shiitake Era o que eu mais gostava Hoje tem uma linha enorme, né? Tem várias linhas de vários produtos da Bio Extrato Então assim, hoje eu não conheço quase nada, gente Na época eu conhecia quase todos Hoje eu não conheço mais nada Porque lançou muita coisa legal E aí eu comprei esse humectante bifásico aqui E vou testar com vocês, tá? Lá se inscreve no canal se você gosta de vídeos de cabelinhos Rotinas capilar Tem uma playlist aqui Só de rotina capilar com o nome do meu cabelo Falando um pouco sobre o meu cabelo O que eu faço, o que eu uso E é isso Tem aqui duas formas pra usar Humectação diurna E humectação noturna Hoje eu vou usar ele como humectação diurna Agora são dez pras três E eu vou passar ele Vou ficar até umas dezoito da noite E vou depois lavar E vou finalizar meu cabelo Então assim A minha explicação diurna é assim, ó Deixe agir por trinta minutos Ou mais E depois lave os cabelos Eu vou deixar mais que trinta, obviamente Porque eu vou ficar aí umas duas horas Quase três, né? Com produtos no meu cabelo Mas a noturna você tem que dormir com ele Tirar no outro dia lavando Aquele processo de lavagem Tanto a diurna quanto a noturna Depois você vai enxaguar Lavar com shampoo, condicionador Os cuidados normais, tá? Na verdade a humectação é um tratamento Uma potencialização a mais pro nosso cabelo Ele é bem líquido, ó Líquido, líquido, líquido Fala que tem que agitar bem Antes de usar Peguei uma toalhinha aqui Que eu vou colocar no meu colo Porque eu vivo me sujando com essas coisas, né? E como ele é líquido Pode escorrer tudo pelos mãos do dedo Eu vou passar no meu cabelo E vou deixar Tô no estúdio, tô trabalhando Estou numa pausa aqui Que uma cliente falou Que ia chegar um pouquinho mais tarde, né? Aí ia atrasar um pouquinho Então eu vou aproveitar E vou passar esse negócio no meu cabelo E vou ficar com ele aqui Como eu uso toca Aqui no estúdio Tá tudo certo Gente, ele é líquido, 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 tá? Ó Vou passar assim todo o fio O cabelo tá muito comprido Gente, o cabelo tá praticamente Na bunda Tá na bunda Tá bem compridão Ó, vou passar bem nas pontas Ele não tem textura de óleo Não tem Parece um líquido mesmo Ó Passar bem nas pontas Eu acho que é um produto Que por ele ser muito líquido Ele não rende tanto Porque o cabelo chupa, né? Meu cabelo fia Engole essas coisas Então é um frasquinho desse daqui Pra mim, pra ela, não daria Tinha que ser uns dois desse daí Ó, passei bastante aqui Principalmente no meio pra ponta Agora eu vou passar Desse lado aqui Essa parte aqui Aliás, esse quadrante Sabe o que seria legal fazer nele? Colocar ele no borrifador Colocar ele no borrifador E ir borrifando Sabe? No cabelo Eu acho que seria uma ótima Ideia Poderia vir no borrifador, né? Porque ele é bem líquido, gente Água pura Para não ficar escorrendo A gente só fazendo isso Ó Acabou Tá, meu extrato? Pega a dica aí, minha senhora Pega a dica Ó, vou colocar aqui nas pontas Aí vou fazer um coque Um rabo Vou colocar a touca E vou ficar trabalhando aqui Com ele no cabelo Vou colocar aqui um pouquinho também Aqui em cima Ele, como eu disse pra vocês Ele não tem textura de óleo Vem tudo aqui Agora eu vou dividir aqui Esse lado E vou passar desse lado Assim, minha senhora Comenta aí se vocês já usaram esse produto, gente Esse humectante Da Bio-Extratos Comente Ó Água pura Eita Colocar aqui Vou espalhar tudo Aí hoje O shampoo e condicionador Que eu vou usar Vai ser o da Eosef Que era liso Vou usar ele O shampoo E vou usar Se eu visse que Esse produto aqui Era muito oleoso Muito oleoso Eu ia usar um shampoo Assim, menos hidratante Sabe? Eu ia querer usar Um shampoo transparente Ou um shampoo Que não fosse tão hidratante Mas como eu sinto que ele não é Tão oleoso Dá pra usar um shampoo hidratante Sim Eu vou usar Sequeira Max Ele dá Daí o serve que eu mostrei pra vocês No vídeo de comprinhas Vou colocar aqui nas pontas E vou secar o cabelo Com vocês também Fica aí que eu vou Fazer tudo com vocês, tá? Vou lavar Vou secar com o secador Hoje eu vou fazer chapinha Porque amanhã eu tenho um casamento Pra tocar Então eu quero com o cabelo Bem arrumadinho Ó Tá ensando tudo aqui Olha onde já tá Já tá Passou da metade já Porque ele não rende Por ele ser muito líquido Acaba que ele não rende, né? Se ele fosse tipo um óleo mesmo Ou se ele fosse um Um creme Sei lá Tessoura de creme Ele ia render muito mais Mas quando é líquido assim Ó Fica em tudo Eu amo Meu cabelo ama E eu também Uma equitação Sempre faço Eu faço de 15 em 15 dias No meu cabelo uma equitação Intercalo no meu cronograma capilar Se você é nova aqui no meu canal Saiba que Eu faço cronograma capilar Já tem 12 anos Cidade da Ellen Por exemplo Eu comecei a fazer Eu estava grávida da Ellen E aí eu comecei a fazer Porque meu cabelo tava muito É Traco, né? Por conta da gravidez Tudo E aí eu Comecei a fazer O cronograma capilar Quando começou A sair esse negócio De cronograma capilar E eu falei Não, eu vou fazer Então no meu cabelo Estou até hoje Doze anos de cronograma Amo Cuidado no meu cabelo Sigo a risca E o cronograma vai me entender Que é um Um tratamento Que vicia Você não consegue ficar sem fazer Você começa a fazer Você não consegue mais Ficar sem fazer Entendeu? Ó Vou fazer um coque Aqui no meu cabelo Um coquinho assim Meio baixo Fiz um coque baixo Pra poder entrar A touca também Eu queria mais um pouquinho Vou colocar aqui por cima E vou ficar com a touca Até a hora de eu ir embora Do estúdio Tá? Vou ficar com esse produto Acho que em casa Eu vou lavar o chão Com o condicionador normal Vou secar E mostro pra vocês Como é que ficou Como é que foi Na hora de remover Esse produto No chuveiro Tá? Tem isso também Porque quando eu passo óleo E eu vou lavar meu cabelo Eu lavo umas três vezes Com shampoo Pra poder sair o óleo Mas assim Como já ficou bastante tempo No cabelo, né? O cuidado Já tá dentro do fio E esse como ele não tem Textura de óleo Não sei como Que vai ser na hora da remoção Pode ser que seja mais rápido Né? Então ó Já fiz aqui a minha Um coquinho Vou colocar a minha touca E vou trabalhar E aí mais tarde Que eu não chegar em casa A gente continua os tratamentos Tá? No meu caso mais tarde, né? Vocês e agora Não passam de mágica Tá bom, minha amiga? Já volto Meu bem Ai, olha só Como não tá no cabelo Acabei de chegar Acabei de chegar não Voltei aqui pra gravar com vocês Eu achei que já tenho um bom tempo Ainda já fiz janta Fui na solo Já fiz janta Já fiz tudo que eu posso imaginar E agora eu vou lavar o meu cabelo Ainda estou aqui com a meditação Desde aquela hora da tarde Agora é sete horas da noite Olha só Veio de óleo Como eu disse pra vocês Eu vou usar essa linha aqui agora Da Keraliso Shampoo e condicionador Keraliso Da Eusebio Vou usar esse casadinho aqui E vamos lá, né minha amiga? Vou lavar com shampoo Vou lavar duas vezes com shampoo Vou passar o condicionador E aí eu venho secar o cabelo Tá bom? Então eu venho aqui mostrar pra vocês Que ainda está aqui A umectação Tá? E eu vou Estou fazendo real com vocês aqui Esse cuidado Vou lavar então E já volto Minha amiga Fica aí Pronto, lindas Já lavei meu cabelo Já desembaracei Eu vou borrifar um pouquinho Desse nutrição completa Da Avon Olha Eu gosto bastante Vou dar uma borrifadinha Assim por cima Só Eu gosto dele Já usar antes do secador E agora eu vou deixar o cabelo Escorrer um pouquinho, sabe? Vou jantar enquanto isso Aí depois eu seco E mostro pra vocês o resultado Fiz uma meditação com esse Bifásico da Bioestratos Usei o que era liso Da Elcev Shampoo e condicionador E agora Como deficiante Eu estou usando Esse Advancity aqui Gente, vendo esse barulho aqui Que vocês estão ouvindo aí? É da rua Forró da rua Então tá amiga Já já eu volto com o cabelo Já pronto Já escovado Mostrando o final pra vocês Como é que deu O resultado Desse tratamento de hoje Tá? Fiquei com a avó Gente Eu tive que voltar aqui Pra mostrar pra vocês O meu cabelo seco Só com a escova Ainda sem chapinha Olha só que lindo Que ficou esse cabelo Só com a escova Eu nem passaria chapinha Eu só vou passar mesmo Porque eu mandei um casamento E quero ele mais anduladinho Assim, sabe? E nossa Fica maravilhoso Muito macio Muito gostoso Muito As pontas estão maravilhosas Olha só As pontas estão muito lindas Brilhosas Macia Nossa gente Só com a escova Eu já amei Eu ficaria assim Numa boa Eu quero ele mais lisinho Por conta do meu casamento amanhã Mas se não Eu ficaria assim Tranquilamente Maravilhoso Vou fazer chapinha agora Tô aqui separando o cabelo Pra fazer chapinha Separo aqui na frente Tem vídeo aqui no canal Tá? Mostrando como que eu Escovo meu cabelo Mas eu vou adiantar Eu seco ele com essa escova aqui Raquete Aí aqui na frente Exatamente nesse quadro Gente, eu acabei de separar Eu escovo com a escova Só aqui na frente Atrás É tudo com a raquete Tá? Ó Só com a raquete Aí na frente Como eu quero mais É... Tem esses fiozinhos Menorzinhos Assim Com crescendo Aí eu pego com a escova Mas o restante O cabelo inteiro É só com a raquete Tá? Aí eu separo assim Depois você guardando de pouquinho em pouquinho Pra fazer a chapinha Vou lá pegar a minha chapinha Que eu ainda não peguei Vou dar o secador Ó Esse aqui é o meu secador Que eu uso Da Taife Lindo Vou pegar a minha chapinha Pera aí E a chapinha que eu uso É essa da Britânia Essa azulzinha da Britânia É a chapinha que eu uso Mas tem vídeo aqui no canal A gente falando sobre tudo isso Tá? Eu não vou falar muito hoje Pro vídeo não ficar muito longo Ela tem essa travinha aqui Ó Tá vendo? Já faz mais de um ano Que eu tenho ela Aí ó Liguei ela Ela vai O máximo dela 220 E vou esperar Esquentar um pouquinho E vou fazer a chapinha Tá? Eu já volto o cabelo Todo pronto Pronto Amigas Acabei de terminar A minha chapinha Olha que cabelo Mais brilhoso Gente Olha que cabelo Brilhoso Muito Ele tá muito molinho Sabe? Bem macio Tá uma delícia Gente Ai que delícia Tratamento de hoje E eu não passei ainda Um olhinho Sabe? Um reparador de pontas Eu vou passar Agora Pra que eu vou pegar Ó Vou passar esse daqui Da da Belly Que vocês sabem Que eu gosto bastante Tem duas borrifadinhas Aqui ó E aí eu passo Mais aqui embaixo Do meio Pras pontas E tá muito gostoso Meu cabelo Gente Foi muito fácil Na hora de secar Muito Achei eu gastei Nem 20 minutos Achei eu gastei Uns 20 minutos Só pra secar Ele todo Aí eu demorei Mais na chapinha Porque eu pego Mechas Menores E cara Tô apaixonada Nesse tratamento De hoje Eu amei Essa omectação Foi muito fácil Na hora de lavar O cabelo É muito fácil Eu lavi duas vezes Com shampoo Olha só O cabelo não ficou pesado Ficou muito molinho Muito gostoso Macio Super brilhoso Olha isso Um cabelo Muito brilhoso Muito molinho Olha Eu amei Tô apaixonada Comenta aí Se vocês gostaram Desse dia Comigo, né? Começamos Era 3 horas da tarde Agora é quase 11 horas da noite Gente Juro Porque eu tive Que fazer outras coisas Eu tava trabalhando Fui no açougue Fim janta Jantei Mas deu tudo certo O cabelo está aqui pronto Para o final de semana Comenta aí se vocês gostaram Tá bom? Desculpa essa cara acabada Que hoje é uma vida real mesmo De cuidados com o cabelo Na rotina capilar Então assim Só passei aqui Um batonzinho Bem nada Só pra não ficar Tão cara apagada Mas o foco É o cabelo As pontinhas Tá enroladinhas Assim Por causa da chapinha Mas olha como que tá Bem brilhoso Comenta se vocês gostaram Tá? Como eu disse pra vocês Tem playlist aqui no canal De rotina capilar Eu falo tudo sobre o meu cabelo Se você tem curiosidade Só seguir assistindo os vídeos Tá bom minha vida? Não esquece de deixar um like Bem bonito Bem cheiroso Comentem bastante aqui no canal Pra mim ajudar bastante A YouTube divulgar os vídeos Então comenta Deixa o like A gente se encontra No próximo vídeo Tô animandíssima Esses dias gravando Vários vídeos pra vocês Então se inscreve Fica por aqui Tá bom? Dá uma força aí E a gente se encontra No próximo vídeo Beijos Coração cheiroso E até lá